Olá bonecos, tudo certinho! Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês a maleta que na verdade não é bem uma maleta ela é uma caixinha que eu recebi da Dylos quando a gente foi vocês viram no último vídeo que eu fui pra Beauty Fair esse ano e lá eu visitei um dos estandes que eu visitei foi o estande da Dylos e aí fiz fotos e tal, recebi o press kit deles, enfim. Quando eu cheguei aqui, né, que a Beauty Fair já tinha acabado, a minha amiga Andressa que foi junto comigo pro Beauty Fair aliás, a gente se encontrou lá, né porque ela já mora em São Paulo, ela me marcou numa foto deles onde falava desse concurso. As pessoas que foram na Beauty Fair conhecer o estande deles tinham que fazer uma postagem né, mostrando o que que tinha no estande quais foram os lançamentos enfim, um pouquinho do que a pessoa viu no estande e aí os 10 melhores posts iriam ganhar uma maleta com maquiagem de Dylos e aí eu falei pra ela, amiga, minhas fotos nem ficaram tão boas porque lá na hora e tal, a iluminação não tava muito bacana e aí eu falei ah, não vou nem tentar aí beleza mas eu fiquei com aquilo na cabeça ah, tenta, não custa nada e aí eu falei ah, porque não postar é uma forma também de eu apresentar as novidades e gerar conteúdo no blog e aí eu fiz, gente e eu fui selecionada eu nem acreditei foi a Glaucia Scioli que me marcou no post quando eles liberaram o resultado e eu fiquei assim, ó mentira que o meu post foi o de selecionados e eu estou aqui pra mostrar pra vocês qual foi o prêmio o que que vem dentro dessa maleta e eu espero muito que vocês gostem assim como eu também gostei, tá bom? então fica aí e vem comigo bom, gente essa é a caixinha, ó eles colocaram como maleta na divulgação do concurso mas não vejo como maleta vejo como uma caixinha organizadora vou abrir aqui pra vocês aí aqui em cima vem o nome da Dylos e a Lu e aqui dentro, ó tem a parte dos batões que eu vou mostrar pra vocês só vou mostrar a cor assim nos vidrinhos senão o vídeo vai ficar gigante e também porque eu quero fazer resenha pra vocês, tá? então vou tentar deixar esse vídeo mais curtinho que eu conseguir vou começar pelos batões líquidos vieram nove batões líquidos ó, esse laranjinha que é o choque esse laranjinha lançaram depois e eles já mandaram na maleta ele é um laranjão eu tô dando pra fazer uma maquiagem com um olho verde com esse batom esse aqui eu ganhei na Beauty Fair e esse aqui é ele eu nem abri o outrozinho porque eu estou pensando em fazer de repente um sorteio pra vocês é o Vamp, né? que vocês já sabem o azul, né? que em algumas pessoas fica roxinho em outras pessoas fica azul bique mesmo em mim ele ficou azul já postei foto lá no blog fanpage, instagram tudo quanto é lugar esse aqui, gente eu achei que eu fosse gostar mas não rolou fiquei muito apagadinha, sabe? que é o marshmallow eu acho que ele fica mais bonito em morenas sabe? ele é um nude um lilás meio acinzentado bem clarinho veio esse aqui que é o Fússia que também é da segunda coleção da mais nova da mais recente ai, gente, não reparei minhas unhas, tá? por favor e aí eu ganhei o mascavo que eu tava querendo muito e ele é lindo ele é um marrom maravilhoso o mascavo lindo, lindo, lindo e aí eu recebi esse aqui que é o Boneca um rosinha super boneca mesmo, né? não poderia ganhar outro nome tem o confete que já é um rosinha só que mais clarinho assim, mais delicadinho ele eu também ganhei na feira só que aí eu dei pra minha amiga Andressa eu falo isso no vídeo de recebidos da Beauty Festival se você não viu corre lá pra assistir tem bastante coisinha legal o cabaré que é da coleção que eles lançaram na feira que ele é maravilhoso também ele é um pouquinho parecido com o que eu tô usando só que ele puxa mais pro vermelho mais pro, sei lá um fundinho mais rosado muito bonito ele é mais clarinho, né? e o que eu estou usando, gente que é muito amor que é o Pecado ele é um tom de vinho deixa eu chegar mais perto ó lindo, eu amei esse batom eu tenho usado bastante tenho usado muito ele e o Colomarsala que eu achei que ia vir na caixinha mas não veio e aí eu fui obrigada a comprar, gente porque eu já estava desejando esse batom, ó há muito tempo e aí eu tive que comprar o bonitinho que é esse aqui, ó o Colomarsala que ele é um marronzinho mas com um fundinho rosado um fundinho vinho aí ele fica a coisa mais linda eu já postei foto lá no Instagram um beijo de tudo quanto é lugar também tá? se você quiser ver como que ele fica em mim corre lá pra ver ele é maravilhoso e é uma cor que fica bem em todos os tons de pele e, gente vieram os batons da linha Pop tá? que são esses aqui de embalagenzinha colorida eu já tinha ganhado o rosinha que já tem resenha lá no blog tá? esse rosinha aqui por isso que eu nem abri ele ainda ó porque eu acho que ele também vai pro sorteio tá? ó esse rosinha ele é o Pop Kiss tá? a embalagem dele é rosinha e tem um monte de boquinhas um monte de beijinhos e aí veio esse aqui eu não usei nenhum desses aqui ainda porque como eu quero fazer resenha vocês sabem que eu gosto de fazer resenha com a bala do batom intacta né? eu tenho esse tique eu tenho esse toque assim porque eu gosto de fotografar igual do outro eu fotografei a bala porque eles veem com esse detalhe na bala do batom da logo da Dylos então eu gosto de fotografar tudo bonitinho antes de usar não gosto de depois já estar usado sabe? pegar o batom e fotografar não é uma coisa minha assim esse aqui já é cintilante olha que cor linda que eu também tô doida pra testar esse aqui é o Pop Magic eu falei no vídeo de recebidos o ator da Globo lá tava num stand da Vult que era do lado então quando ele apareceu foi maior fuzoei todo mundo começou a gritar e aí a menina que tava dando explicação pra gente ela não conseguiu falar porque a mulherada dentro do stand ficou enlouquecida começou a gritar me parece me parece tá gente que esses batons cada um deles vai virar uma outra coleção tipo assim vai ter uma coleção só de embalagenzinha abóbora e aí mudando os tons de dentro vão ser tons mais excêntricos sabe? tipo esse aqui que é roxinho aí vai ter se eu não me engano tem um preto são cores assim mais sabe? esse aqui é o Pop Art ó Pop Art então ele tem esse tom roxo então todos os os laranjinhas vão ter essa pegada assim mais mais excêntrica mais né? é preto roxo cores vamos colocar assim menos usáveis no dia a dia sabe? e aí os da embalagem rosinha vão ser cores mais românticas mais os rosinhas mais fofinhos e aí esse aqui é o que eu pesquei por alto tá gente? porque no dia da feira a menina não conseguiu falar gente foi tenso falta esse aqui que é o Pop Glam que aí parece que todos os batons dele vão ter uma pegada mais sabe? mais glam mais glamurosa e esse aqui é muito lindo ele é lindo eu já vi uma comparação no próprio site da Dylos que ele é uma versão do mascavo só que cremosinho então quem não gosta de batom com efeito mate sequinho pode ele é uma opção né? pra quem não gosta beleza a primeira parte aqui ó acabada na parte de baixo da valeta ó vieram essas coisinhas aqui o limpador de pincéis que eu também já tinha ganhado um na feira mas eu gostei bastante então não é demais mas eu não sei de repente eu também coloco pra sorteio porque eu acho que aquele lá vai demorar a acabar então até que ele acabar não sei a validade 2017 não sei gente de repente também vai pra sorteio ganha outro kitzinho desse aqui de esmaltes ó esse aqui é o tarde de verão que tem o verdinho o vermelho o rosa e o amarelo eles tem suote lá no blog e veio também essa aqui ó que é a coleção Mar Mágico que também é bem bonitinha ó vem um um rosinha meio coralzinho um lilás vem esse aqui que é bem diferente ó meio dourado meio esverdeado gostei e vem esse aqui que é um rosa meio meio vermelho meio vermelho né o nome tá rosa claro o nome dele aí os nomes rosa claro dourado roxo e laranja isso aqui é laranja gente o pessoal tá enxergando rosa eu queria muito 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 a coleção Navinho Pirata que tem cores maravilhosas também e eu tava desejando mas infelizmente não veio aliás a coleção Navinho Pirata assim me arrancou tantos suspiros que eu tive que comprar a paleta né gente eu tive que comprar não me contive e comprei até o final do vídeo eu mostro pra vocês aguenta aí que ela é linda só pra segurar vocês até o final do vídeo tá só um pouquinho só um pouquinho gente vieram também os lápis pra sobrancelha tá vieram os 4 tons por último e não menos importante que veio gente foram os lencinhos demaquilantes é um lançamento assim fresquinho saindo do forno deles e ele é um 3 em 1 gente ele limpa hidrata e suariza então é tudo de bom eu tô doida pra deixar ainda não abrir mas parece ser bem bom né bem legal eu tô com bastante lencinho aberto então eu não quero abrir ainda eu vou esperar o que eu tô no uso acabar pra poder usar mostrar a maletinha sem nada dentro ó tem um negocinho aqui pra poder sustentar a parte de cima quando você coloca aqui pra ela não cair lá até o final ó pra ela ficar mais ou menos ó suspensa tá e aí tem essa parte de cima com os divisórios e aí você fecha achei um luxo essa caixinha achei muito muito linda amei demais agora deixa eu pegar a paleta pra vocês verem olha gente essa paleta essa aqui eu comprei vem um pincelzinho assim normal de esponjinha nas duas pontas esse aqui que eu acabei de meter a unha nele que é um vermelho né bem diferente é um azul um pretinho um cintilante essa cor aqui que eu achei muito bonitona também ó com cintilância esse rosa um lindo maravilhoso esse aqui pra iluminar é tudo de bom essa cor aqui também é linda eu postei uma make lá no instagram e na fanpage que eu tava usando essa aqui um marronzinho e um pouquinho desse aqui e eu amei e esse marrom aqui pra esfumar é tudo de bom eu usei ele hoje nessa maquiagem não sei se dá pra ver direito que a iluminação aqui não é das melhores é isso gente essa paleta na Rio Pirata eu amei essa aqui eu comprei eu comprei no site da Teruia que foi a própria equipe da Dylos que me indicou o site pra eu comprar disse que era seguro confiável e aí eu comprei ele e o batoncola marçal e aí gente nessa maquiagem aqui também eu tô usando esse pigmento aqui número 28 da Dylos que ele é maravilhoso gente o que que é esse pigmento você não sabe se ele é verde você não sabe se ele é prata ele sabe dar aquela oscilada entre os tons eu acho que ele é incrível usei ele esses dias na maquiagem que eu fui madrinha bom meus amores então é isso se não é inscrito tá esperando o que? se inscreve aí logo dá gostei nesse vídeo pra eu saber que você gostou do vídeo tá bom? super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau